Olá, você que me segue aqui no Fórmula Brum, confirmado! A primeira atualização do W14, o carro da Mercedes na Fórmula 1 2023, já chega no próximo grande prêmio do Azerbaijão. E a notícia confirma o que a Mercedes já tinha anunciado sobre o plano de desenvolvimento do carro e que nós já mostramos em outros vídeos aqui no canal, no nosso editorial. Além disso, essa nova atualização atende especialmente um pedido de Lewis Hamilton com relação a uma queixa que o piloto fazia do comportamento do carro. Por isso, nesse vídeo, nós vamos analisar tecnicamente o que é essa atualização, como que ela implica no comportamento do carro e por que ela atenderia melhor especificamente a Lewis Hamilton. Será que isso pode contribuir para um retorno do piloto àquilo que ele chama de um carro em que ele está desconectado? Se você gosta dessa temática técnica, esse é o canal para você seguir. Bom, meu nome é Thiago Moletalha, com um pouquinho de experiência com o piloto, um pouquinho de conhecimento mecânico, mecânico automotivo de competição, eu explico o que acontece nas pistas de corrida, em especial na Fórmula 1. E essa atualização da Mercedes foi anunciada nada mais, nada menos do que por James Ellison. Você não sabe quem é James Ellison? Aqui no canal nós temos um vídeo explicando por que a Mercedes está trazendo esse camarada de volta para a equipe no intuito de recuperar a sequência de vitórias que a Mercedes perdeu após oito anos consecutivos campeã do Mundial de Construtores da Fórmula 1. Se você não conhece mesmo o James Ellison, eu convido você a assistir esse vídeo do nosso editorial que explica toda a trajetória dele, especialmente em relação à Mercedes. Ellison anunciou que a atualização diz respeito ao kit ou componentes de suspensão do carro. Mas o mais importante é que essa nova atualização do carro procura resolver dois problemas fundamentais do W14 e que nós temos comentado bastante aqui no nosso editorial. Primeiro, a questão da falta de downforce, ou seja, o efeito aerodinâmico de jogar o carro contra o asfalto, de dar estabilidade ao carro, principalmente em relação ao eixo traseiro. E isso é o que pode trazer uma grande diferença para as Lewis Hamilton. Mas no final a gente vai comentar especificamente sobre isso. Agora tem outra novidade. A questão da atualização da suspensão poderia resolver uma questão do balanço do carro, que é um outro fator que a Mercedes tem demonstrado bastante problema durante essa temporada. Portanto, a nova atualização, principalmente em relação ao kit de suspensão, pode resolver esses dois fatores do carro. Agora, quais seriam as razões para que a falta de downforce, especialmente a parte traseira do carro, e o problema do balanço do W14, sejam os fatores de maior preocupação do carro nessa temporada? Primeiramente, o regulamento de 2023 fez com que todos os carros elevassem a altura em 15 milímetros. Nós já temos explicado aqui no editorial o quanto que essa elevação do carro pode prejudicar o balanço do carro. Mas, especialmente, a nova configuração do W14 colocando o cockpit um pouco mais à frente faz com que o carro tenha um prejuízo para os pilotos no sentido da percepção do eixo traseiro. A posição do cockpit no W14 foi colocada mais à frente em relação ao W13, conforme nós já mostramos em alguns editoriais aqui do nosso canal, e você pode assistir para uma explicação mais completa. Isso tem um efeito direto na dinâmica da percepção que o piloto tem em relação ao eixo traseiro. Por fim, o uso do difusor no W14 também pode explicar por que o carro tem problemas de downforce, especialmente na parte traseira. Porque o difusor também participa da geração do downforce em relação ao efeito solo. Bom, não quero complicar muito essa explicação para você, mas você percebeu como que George Russell e Toto Wolff ficaram olhando muito para aquele difusor e para o Bino Wing, aquela asinha traseira que os carros têm, no RB19, por ocasião daquelas bandeiras vermelhas que tivemos lá na Austrália? Pois é, o tal do DRS triplo da Red Bull funciona exatamente com o conjunto completo de asa, Bino Wing e o difusor. Portanto, a Mercedes está procurando uma solução para esse quesito. E esses três fatores, elevação da altura do carro, questão do balanço, a questão do difusor, pode explicar por que a Mercedes sofre tanto de falta de downforce em relação ao eixo traseiro. E esse kit de suspensão nova, essa atualização prometida para já no Azerbaijão, pode resolver esse fator. Agora, vamos saber por que Lewis Hamilton pediu especificamente essa mudança e o quanto que essa mudança pode ser significativa para que o piloto possa se encontrar novamente e ter esse carro na mão. Bom, nós já comentamos em alguns outros editoriais aqui no canal aquilo que tanto Nico Rosberg quanto Jenson Button já disseram sobre o estilo de pilotagem de Hamilton. Hamilton é um piloto de estilo de pilotagem nas pedaleiras agressivo, o que faz com que o piloto acione ou não os pedais de acelerador e freio com uma dinâmica muito rápida ou violenta, agressiva, para tentar simplificar a explicação. Acontece que um piloto com essas características em um carro cuja percepção do que acontece com o eixo traseiro é difícil, é muito prejudicial. Não combina um piloto com esse estilo com um carro com essas características. E é por isso que essa atualização em termos do kit de suspensão do W14 pode ser um favor para atender uma demanda que o próprio Hamilton fez com relação à estabilidade da traseira. E pode significar também que Hamilton comece a se encontrar melhor com esse carro, encontrando mais competitividade e melhorando a sua pilotagem em 2023. Agora eu vou perguntar para você, você concorda com isso? Você acha que vai melhorar? Você acha que é esse o fator que vai fazer a diferença para que Hamilton consiga se reconectar com esse carro? Escreve aqui nos comentários, interaja conosco e participe. Não se esquece, deixe o seu like. Até o próximo vídeo, pessoal!